Puxam a partir do level 1, Kahn? O level 1 é meio even, porque esse level não puxa tanto. Não, no level 1 eles puxam, no level 1 eles puxam. Puxam, beleza. Como é que é o top? O top a gente vai ter o push, ou se ele vai deixar Linn no meio, Milon? Eles vão acabar roubando, e como a gente pode ver os talentos na tela aí, o toque ígnio na mão do Milon, enquanto o bônus azul vai sendo roubado, atrapalha bastante a velocidade da selva do Surtulho. Precisa vencer pra garantir a sua posição por lá. A troca já tá no meio gigantesco, o toque Stinklus, a Valkyria pra longe. O Kahn vai atrás e tá lá! First Blood, Apen abre o placar, o Kahn pressiona e usa o arelho só ao máximo. O Kahn trabalhou muito. Então, o Apen vai contestar, acertou o toque. Olha, o Túlio tá invisível, que vai pra cima, mas o dragão é da equipe da Red. Na poupa de ser eliminado, foi paralisado e eliminado na sequência, porém a Red garantiu o seu dragão infernal. A chamada da Red era... E a tentativa de iniciação pra cima do loop, acertou, o Verde tem profundidade, chegou também o Túlio, vai ter eliminação, o Verde tem eliminado, na poupa de ser o próximo, a equipe da Pingame vai com tudo pra cima da Red, destrói tudo e vai cair também. Tá do ladinho, já tá colado, o avião é o BRTT, mas não vem chegando, o Túlio tá completamente isolado. Mesmo assim, o dano do Kahn é gigantesco, vai cair, vai cair! É o preliminar do BRTT, o Túlio vai vir em sequência, o Moe vai segurando, tem o Donus pra utilizar ainda. Tá segurando o bastinho possível, o Túlio já foi pro chão e o Robo vai cair na sequência! É eliminado! Chega o Tokas, já vai pra longe, o loop segura. O Robo sabe que ele tem a vantagem, ele fica inclusive paradinho por ali, porque o Kahn vinha se aproximando. E agora vai ser eliminado o Robo, tá em território inimigo, não tem o que fazer e o Kahn está implacável na partida! O Robo tentou ganhar a troca, sabendo que poderia ser fechado, já que a Pain estava na rota do meio, em direção à rota inferior. Quando ele viu que não ia dar pra ganhar o Kahn... Vai chegar o Matsukaze agora, lembrando que o Túlio está ao nível à frente, então o golpear dele é mais forte. Tudo foi pego, bela caixa pra parar todo mundo. Será que consegue? Não, o Túlio garante o barão pra equipe da Pain Game. E pode ter luta, olha essa voz perfurante, o loop ainda tá vivo, porra que a gente por milagre. O Kahn vai segurando, o catchback dele é muito forte, Luz, ultimate, o Tokas quase é abatido! Olha, complicado, ele tem o seu localizador, mas ele por enquanto utiliza esse escudo de Sucato, tá ganhando um pouco de vantagem, vai ganhando tempo. Será que ele consegue ir pra cima do loop? Nada disso, o Mylon acaba sendo abatido. Primeira eliminação da Red aos 31 minutos de jogo. Agora foi pego, sentença pra cima dele, é mais uma torre que cai, porém dessa vez lá no meio, com Tokas invadindo, buscando o máximo possível. Será que vai valer a pena? Será que a Red vai conseguir alguma coisa? A Pain continua com a luta, focando em Nibidor, na ponta da linha de frente, pode ser eliminado, é o que acontece! A Pain não quer parar, já derruba o inibidor, RTT se instala com o escudo de feitiço, a Pain não vai voltar pra base. É, o Tokas vai ser obrigado a voltar, porque ele é um corco sozinho contra quatro jogadores da Pain com o Barão. A Pain vai pra vitória, vai pro Nexus da Red, será que eles conseguem? Será que vai cair a imensibilidade da Red Candice, a teleporte vem chegando, o Mylon vai se juntar à sua equipe agora, a Pain vai continuando com o dano, a pressão é forte, ainda não tem o Napon. Tem a vantagem numérica, mas mesmo assim acaba a onda de Minions e é complicado, chega uma nova e a Pain continua! O Redenção vai cair do time da Red, todo mundo se curar, o robô ainda vai pra cima, mesmo assim a Pain vai ser obrigado a voltar, o Napon ainda tá longe de voltar ali, né? Até a defesa, mas eles voltam pra torre T3 e automaticamente o Camion Mylon aproveita a vantagem, consegue destruir essa torre, acerta mais uma sentença, o loop tá em dia, o Napon é alvejado, o Mylon vai utilizar o seu Zonya. Leva-se já caiu com o caçador, vai cair ainda mais, o Bob pode ser o próximo, tem muita defesa, vai pra longe, mas a Pain garante o objetivo e pode acabar com o jogo, o Nexus tá exposto de Xinha. Tokers pego, vai ser eliminado também, Chef, é isso, a Pain vai pra vitória! Olha, sobra isso, a Red vai perder a invencibilidade, depois de 5 rodadas de CBLOL, a Pain game obliterá a Red Canid! 1 a 0 para o time da Pain, uma vitória muito bem controlada, muito bem jogada, do começo ao fim, desde o First Blood no 1x1 do Camion. Ah, foi tão longo desde a última vez que eu tomei esse matchup, eu não sei. Eu acho que você pode ainda pegar o First Blood. Agora você vai. É, tá chorrendo ali no time da Red, então 4 trovões ali em last. Um passe de pedra para o Dildi e o seu suporte ficar ainda mais... Nesse começo, lógico, o Echo tem que chegar do lado do Rumble, e o Rumble, ele é muito forte nesse ponto, vai ter que dar flecha. Entrou o Napon por ali, conseguindo arrodoamento, mais escudo, gasta o flecha e o Mylon, vai cair também! Força, Bud, mas o Mylon também leva o robô no topo! O robô pra conseguir curar, enquanto o Loopy gastou seus dois feitiços e o Dildi somente o seu flecha e o BRTT foi visto. E vai dar ruim, o BRTT vai tentar sair, é complicado, gastou o flecha e não tem mais cura! Aê, eliminado, não se conforma o BRTT! Agora deu pra ver um erro de micro do BRTT, porque ele tinha o W do Ziggs, ele tinha que usar o W, ganhar a distância com a carga concentrada ali. Tinha sua primeira colocação, uma posição melhor, erro, dispara, agora o Loopy vai segurando o Dildi, vai devolver aí o Ziggs pra cima dele, o BRTT tem muito dano pra causar um bom combinado, traz pra perto mais uma vez, e aí não tem escavatória! Eliminado! Essa foi a jogada que quase deu certo na passada, deu certo agora, o Tokioz vai segurando, essa ação já utilizada, belíssimo flash, consegue atordoar. Da maneira que eles conseguiram, o Kame sai, pega o bônus azul, volta as suas rotas, farma e vai voltando a crescer com os seus campeões. Vantagem de ouro, pequena no momento, 500 é só, esse first break realmente afetou o Dive no mar. Olha só, agora o Milo recebeu no Dive, dois jogadores, o robô sai vivo dessa vez, a subida do Tokers pode ser efetiva, a Red consegue o seu terceiro abate, dessa vez em segurança. Logo na sequência, a torre fica exposta, vai pro chão, o Kame pode fazer a entrada, o Napon é o grande alvo, vai tentar sair por ali, tá com a invisibilidade ligada, recuperação de vida, ainda permanece, meu Deus, agora sim, eliminado pelo Milo! O robô tava muito longe pra ajudar, a Red só tinha que dar o desengage depois do... E são 3 contra 1, o robô sabe que esse caminho é praticamente impossível, mas ele quer ganhar tempo, mas tá todo mundo muito longe, a Red não tem como capitalizar em cima disso, ele vai ganhando tempo somente pra Kaitá, segurar a equipe da PEN, mas a Red não consegue nada com a morte do robô. É, como você disse, comprou o máximo do tempo possível! A Red também vai chegar logo na sequência, a Red tem menos vida, isso é complicadíssimo, o robô é pego pelo encanto, ele é completamente focado pela equipe da PEN, vai pra cima do loop, vai ter que recuar, não tem muito o que fazer, é com a Isuloka pra cima dele! Volta no seu ultimate, ganha mais um tempo, vai estar no meio de todo mundo e vai sendo eliminado pelo Kame! Ele tem proto-cinturão, tem que usar, o robô não tá utilizando o proto-cinturão, ele ganha distância, tudo bem que não é muito, mas pode ajudar um teleporte que não deu certo do robô. A PEN responde... Responde o túlio do Kame com o seu Q também, é muito alto. Olha, o Bailon não vai pra zona, ele foi pra um cajado do vazio logo de cara, ele quer penetração mágica justamente pro que você acabou de falar, Tchim. Ele quer lutar, ele quer intensificar isso cada vez mais, o Kame vai ser pego por dois jogadores agora, impossível escapar, diga, tchau Kame! Não teve nem tempo de reação pra ultar ou utilizar o seu flash, foi logo atordoado, foi pra isso que foi escolhido, a flecha... Olha a iniciação pra cima do robô, ficou completamente desrolado mais uma vez, essa vez ele consegue escapar, nada disso! Ultimate estilizado, vai ganhando tempo, tem escudo, o Mylon na cola dele, garante a eliminação mais uma vez! O Tokar está meio perseguido, e não tem escapatório, o Kame na busca em profundidade, buscando o BRTT vai conseguir... Double kill para o Mylon, a PEN está no jogo! De novo, o objetivo que vai ficar na mão da PEN. A PEN consegue então três dragões, esse barão agora não tá conseguindo tantas torres assim, mas mesmo assim, Tchim, a bela reação, sempre com boas lutas. ... pra limpar onda de minions, por isso o foco vai ser na torre, essa tier 3 vai acabar caindo pro BRTT, mas a PEN vai lutar. Foi pro chão, a base também tá exposta, vai continuar essa luta, nossa, o robô é evaporado pelo dano da PEN, o Kame continua, não consegue encaixar o dano completo, o Judy é pego agora pela flecha, tem a perseguição, enraizamento da sequência, e aí Judy sabe que não tem escapatória, eliminado! O Judy acaba até se matando, já sabia que ia morrer, então leva toda a tensão ainda mais pra trás, pra dar espaço pra Red e conseguir a sua fuga, porém, dois abates importantes na mão do time da PEN. Pulou no Matsukaze, apanha o ROLES, consegue ser incluído pelo Judy, cai a redenção dos dois lados, só todo mundo com a caminha completo, entrou o Kame, consegue o encanto de metade da vida do Judy, só que ele consegue sair com vida, o equalizador já cai, ativa a segunda barra de vida, o robô também apanha bastante o Judy é o primeiro que cai, a equipe da PEN ainda tem todos os jogadores de pé, pode cair no Túlio, mas sai com vida! O Mylon tá um monstro com esses equalizadores, sempre caindo no lugar certo, pegando mais de um... Tá difícil pro robô, tá muito difícil! O robô tem o ultimate dele, o Mylon já gastou o equalizador, o Tokers tem quatro jogadores na PEN em cima dele, o Kame some perante o dano do Tokers, o LUP pode cair também, já gasta o flash, funcionou o pick-off! Sim, olha o ROLES, olha esse dano pra cima do Túlio, vai cair a redenção dos dois lados, continua indo, o BRDT usa o ultimate à distância, o LUP tá quase eliminado, vai cair, vai cair, cai pro ROLES, consegue o abate! Força o flash do Matsukaze, a Red Canis tem a vantagem de dois jogadores, será que eles conseguem mais algum objetivo? Grande jogada do Tokers, ele tá sozinho ali, os quatro jogadores da PEN chegando, mas ele não pensou duas vezes em dar o combo, eliminar o Kame rapidamente, na pão por cima, fecha, mais um abate, sem Kame e sem loop, a Red tem a vantagem numérica e vai iniciar o barão, tá muito distante o Túlio e o Matsukaze, pings no Individor da Rota Superior, e é pra lá que a Red tem que ir, tem que pegar os Super Minions pro jogo. Olha, esse pause colocou a equipe da Red nos eixos, eles não se comunicam durante essas pausas, mas mesmo assim, parece que foi o suficiente pra colocar ali. Robô tá sozinho lá em cima, todo mundo da Red ainda muito atrás, a troca é boa pra ele, mas a PEN tá chegando, amigo, aí complica, ele perde tempo, todo mundo pra cima dele, isso era óbvio que ia acontecer, eliminado pelo Kame. Tem Zônia, tem Proto Cinturão, tem Ultimate, não utilizou absolutamente nada, tiram com bônus de barão ali do time da Red, a PEN consegue segurar o Speed Punch, se tiver uma luta, vai brigar. Vai tentar o roubo na pão a qualquer custa, com o nível atrás, é garantido pelo Túlio, bônus é da equipe da PEN Games, eles querem luta, é o momento, já lutava o melhor, caiu o localizador pra cima do Tokers, flash de cristal em cima do Judy, ele tá paralisado, vai continuar tudo pra cima dele, agora ele chega no robô, mas pode ser tarde demais, o Judy pode ser eliminado, consegue o primeiro que cai, o Kame consegue o recuo, o Toker já vai pro chão, o Elon consegue o primeiro, double kill pra ele, o robô vem por trás, o Lupin sozinho por ali, mas pode ser um fim de jogo, Tixinha. Os cinco jogadores da PEN em direção à base, tem o Inibidor que já foi reconstruído, mas será destruído facilmente, não tem tantos minions assim, mesmo assim a PEN sim, o chefe vai tentar, esse 1x1 foi pra torre. Ai, 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 meu amigo, momento de tensão agora, qualquer rinho definiu esse jogo, o robô volta no ultimate, praticamente com o HP completo, vai continuar essa troca ainda, o Elon ganha bastante espaço, não está carregado, agora sim, conseguiu segurar, zona por zona, vai recuperar o tempo de recarga, a flecha vai conseguir acertar! Mitológico, o Matsukai, a distância garante a vantagem, e o abate em cima do robô. Ali não tem a visão de dentro do covil, vai tentar entrar, olha o Kami, olha o Kami inteligente, fecha o Napol, não deixa ele chegar, barão pro time da PEN, a vantagem só aumenta pra eles, e agora com esse bônus, a PEN pode ir em direção ao Inibidor da Roda do Meio, o robô ainda há 15 segundos morto. Jogadores por ali, ganha tempo, tem zona ativado, vai ser atordoado logo na sequência, ele vai se eliminar no final das contas, ganha um pouco mais de tempo, enquanto que essa equipe entra na base, acaba caindo, mas não tem tanta onda de milho assim, já cai essa torre, vai cair também o Inibidor, não vale a pena pra ele continuar, a base tá exposta, a PEN tem 4 jogadores com barão em direção ao Nexus. É, vão trocar Inibidor do Top por Inibidor do Bot, mesmo assim o seu valor, o Kami foi. Esse jogo pode acabar, Tichinha, se eles permaneceram em tempo demais, esse jogo pode ir pro fim. O guardião, então, o Napol pode se jogar com mais vontade, né, qualquer controle de grupo que pegar ali do Milon, do Kami, pode acabar atrapalhando a onda. Que belo equalizador do Milon, todo mundo obrigado a recuar, e o Túlio neutralizado, cai um jogador da PEN, mas eles conseguem a torre T3, esse Inibidor exposto, já entra agora o Napol, o foco é o Lupin, ele pode ser eliminado, chegou o robô, backline, teleporte, não tem mais ultimate, tem o seu Zonya, já foi eliminado o Matsukaze, a equipe da RUD quer fazer um milagre, quer segurar todo mundo, já garantiu o primeiro, o Lupin vai ficando pra trás, eliminado o Double Kill, o BRTT, o Júri pode continuar, o Mylon é o grande foco disso tudo, mesmo assim ele tem vantagem, ele tem a velocidade do escudo de Tsukata, e enquanto isso o Abol é obrigado a voltar pra defender a base. Olha o Kami, o Viggs empurrando, sim, o time da PEN conseguiu chamar a atenção de dois jogadores, pra atrasar o GG, mas tá chegando na torre. Vai acabar, esse jogo pode acabar agora pra equipe da Red Kings, já tem eliminação pra cima do Mylon, só tem o Kami de pé, são dois jogadores lá pra cima, vamos ver o que tá acontecendo no Nexus, tá aí, o BRTT e o Tokas tem muito dano pra causar, o Túlio tá pronto, tentando defender o máximo possível, já vai cair essa torre, o Nexus tá exposto, meu amigo, é um milagre, será que eu ia conseguir, é o momento final, a Red Kings opera um milagre! Em um final de jogo emocionante com disputa nas duas fases, a Red Lex...